Música Estava elogiando para o secretário, né, esse material aqui do Novo Molear, que tem todas as instruções. A Secretaria de Desenvolvimento Social e também com todas as outras secretarias da Prefeitura, que é sempre um prazer para a universidade, para trabalhar no Novo Molear Público, onde é sempre muito bem recebida e faz grandes, grandes eventos e parcerias para que a comunidade seja atendida. Na verdade, eu me sinto muito honrado de estar nesse espaço. Eu acho que é o primeiro momento em que nós temos essa riqueza de debates. Música Música